Olá meus amores, tudo bem? Bom, vim aqui com mais um vídeo pra vocês Espero que vocês não percam a atenção lá da Peppa Que a minha filha tá vendo Então, vim aqui mostrar pra vocês o centro de mesa que eu fiz Sério, eu tô amando Tá muito lindo, não porque eu fiz, mas tá lindo mesmo E vou aproveitar pra ensinar pra vocês bem rapidinho Porque é super fácil Daí eu vou aproveitar e nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês Como vocês podem fazer também Porque é super fácil, super barato Pode fazer pra decorar a sua casa Eu vou colocar como centro de mesa Mas vou colocar na mesa principal também pra decorar Não sei, assim, porque como vai ser aqui em casa Não vai ter muitas mesas Acho que cinco meses eu acho só que vai ter Então eu tô pensando em colocar também na mesa principal Mas na hora eu vou ver melhor E vou mostrar pra vocês, gente, como ficou Olha isso Que gracinha É uma coisa super simples, mas que fica super charmosa Gente, sério Nem preciso falar que eu tô apaixonada, né? Porque eu fico apaixonada por absolutamente tudo Isso aqui, gente, é lata de ninho Que eu já tava guardando há um tempo Porque eu sou a louca que guarda tudo Sério, vocês verem ali no meu armário da cozinha Tem tudo, tudo, tudo mesmo De vasilha, copinho de requeijão Aqueles potes de nescau De manteiga Tudo eu guardo Eu sou a louca das vasilhas Eu saio guardando tudo Então eu guardei várias latas de leite ninho E foi super bom, ó Porque agora tá me servindo Aí eu fiz isso aqui, ó Pra ficar como centro de mesa Eu achei que ficou super legal Ó, aqui eu coloquei fitinha azul e rosa Que são a cor da festa E amarelo, né? Mas amarelo eu deixei Só aqui nas flores mesmo As flores são azul e rosa Na verdade, eu não sei Se eu vou usar essas flores mesmo Porque eu vou falar uma coisa pra vocês O que saiu mais caro aqui nesse centro de mesa Não que tenha sido caro, caro Mas o que saiu mais caro aqui em todo o centro de mesa Foi as flores Mas tem outras opções, é claro Pode encher de doce Colocar um papel celofone aqui dentro, sabe? Aberto e dentro Colocar vários doces Isso também fica legal E eu tô pensando Se eu vou mesmo deixar essas flores Porque cada galinha Deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês Isso aqui, gente, ó É com aquele papel EVA Que eu decorei o pote de papinha Eu cortei um círculo Colei num palitinho de churrasco Que eu já tinha aqui A maioria das coisas eu já tinha aqui em casa Então eu reaproveitei várias coisas Isso também é legal E coloquei aqui E no meio eu vou colocar uma tagzinha Um adesivo que eu ainda não fiz Eu não sei como vai ser Mas eu acho que vai ser uma imagenzinha Da Peppa E escrito Maru faz dois Eu acho que vai ser assim Como uma lembrança, né? É uma lembrança O centro de mesa Acaba sendo uma lembrancinha Porque o pessoal leva embora, né? E daí vai ficar assim, ó Aqui no meio Daí as flores, ó Vou mostrar aqui pra vocês Cada raminho desse aqui, ó Cada raminho Foi R$6 ou R$7 Cada um Então, gente Juntando os dois Dá R$14 Dá praticamente pra eu comprar Uma lembrancinha assim Comprada, pronta E dá Que vai ficar, sabe? Não vai me dar trabalho nenhum Mas Agora eu tô vendo Mas Eu tô vendo o que eu posso fazer Em relação a isso Ou eu vou comprar Flores naturais Pra colocar aqui Umas que vêm em vazinhos Dizem que é R$5, né? É... Por aí Comprar em vazinho E colocar o vazinho aqui dentro Sabe? Vai ficar só as flores Então eu tô achando Que eu vou fazer isso Ou então Fazer isso aí que eu falei Colocar doces Mas comprar essas flores aqui Artificiais É... Pra cada Negocinho desse Eu acho que eu não vou Fazer isso, não Eu tô vendo ainda Mas assim que eu resolver Eu falo pra vocês, tá? Por isso Já me sigam aqui Nas redes sociais Instagram Tô sempre postando tudo Inspirações de festa É... Posto várias coisinhas por lá Então me sigam no Instagram Vou deixar aqui Minhas redes sociais Instagram Página do Facebook E Snapchat Que lá Eu tô todo dia também Mostrando um monte de coisa lá pra vocês Então vamos lá Que eu tô falando muito Agora eu vou ensinar pra vocês O passo a passo Super fácil Vou ensinar rapidinho Tá? Como vocês fazerem Essa lembrancinha Super fofa Então a gente vai precisar Dessas coisinhas aqui Da lata, né? De leite ninho É óbvio Da cola Pra colar os palitinhos Ó De fitas De cetim Ou Qual você quiser Com renda também Fica lindo É... Essas aqui Eu já mostrei Num vídeo de comprinhas Que eu fiz Eu acho que foi Quatro reais E essa aqui Três reais Alguma coisa assim Mas tá no vídeo De comprinhas Tá? E esse palito Esse pacotinho aqui Com cinquenta palitos Eu paguei Um e oitenta Ó Ainda tá com Com preço aqui Foi um eitenta Com cinquenta palitos Então vamos lá A gente vai começar Colando Ó Essa aqui é a cola branca Cola normal Minha já tá até acabando Por sinal Então a gente vai começar A colar aqui É... Os palitos Com essa cola Colando um do ladinho Do outro Eu gosto de passar A cola aqui no palito E aqui do ladinho também Ó Pra eles ficarem Bem coladinhos Ó Aí vou colando aqui Normal Segura um pouquinho Aí o lado que você Botou a cola Ó Do palito Você vem com o outro Do lado Aí passa Colinha Passa aqui Também do lado Aí o lado Desse palito Opa O lado desse Manoela tá rindo O lado desse palito Que você passou cola Aí você vira ele E cola assim Ó Tá vendo? Aí um vai colando O outro Do lado Simplesmente Assim gente Super fácil né Fica lindo também É... Porque fica tipo Um vazinho Aí você pode decorar É... A sua sala Cozinha Enfim Eu espalhei Essas latas De ladinho Pra tudo quanto é lugar Da minha... Da minha casa É... Eu decorei até diferente Uns eu decorei Com tecido também Ficou lindo Se vocês quiserem Eu posso ensinar também Que é super fácil E outros Eu deixei assim A lata crua E amarrei uma fita No meio assim De cetim Gente Ficou tão lindo Fica simples Mas fica muito lindo Bom Então eu vou terminar aqui De colar os palitinhos Vocês já viram como é né Super facinho Então eu vou terminar aqui E já volto Então gente Voltei aqui Voltei no outro dia Porque a iluminação Estava ruim Voltei já com a minha pintada Enfim Ó Já colei todos os palitinhos Ó Bem bonitinho Agora a gente vai fazer O lacinho Aqui você querendo Só botar assim ó Uma fita de cetim E volta E... E fazer um laço Normal Já vai ficar lindo Já vai ser um charme Ó Mas eu quis fazer Esse tipo de laço Desse jeito Porque eu acho Que fica mais delicadinho Assim ó Tá vendo Com dois laços Laço duplo Que fala eu acho né Então eu vou colar Esse laço aqui Em volta O azul Eu vou passando cola Nele ao redor todo Porque eu não gosto Que fique Sabe Dançando assim Na lata Então eu passo No meiozinho Certinho dele todo Aqui eu tô usando Cola de silicone Mas eu acho Que a cola A branca Também funciona Tá Mas aqui eu tô usando De silicone Aí eu vou passar Assim no meio Certinho E vou colando A fita que eu quero Por baixo Bota só um risquinho De cola Mesmo Só pra ele não ficar Balançando aqui Sabe Tipo solto Só um risquinho Até encontrar aqui A outra pontinha Que eu passo Por cima Até um pouquinho grande Tem problema Se eu tiro aqui Pronto Aí agora a outra Eu vou colocar Agora a rosa Por cima Vou pegar o mesmo Ponto aqui Pra Pro acabamento Ficar bonitinho Sabe Vou começar daqui Da onde eu fechei A azul E vou passando No meio da azul Pra ficar certinho Também E não ficar saindo Do meio Sabe Eu sou meio chata Ai Não é nem perfeccionista É chata mesmo Aí eu vou colando No meio da azul Ai eu acho Que fica tão linda Essa cor Azul e rosa Pronto Aí o encontro Das duas Fica aqui Tá vendo Porque aí o laço Eu vou colocar aqui Pra não aparecer Isso aqui Então pra fazer O lacinho Eu faço o seguinte Eu cortei aqui Um pedaço No tamanho que eu quero Aí pra você ver o tamanho Você fecha assim E faz assim Só pra você ver O tamanho que você quer O laço Pra você não cortar errado Tá vendo Eu quero ele assim Maior Porque o rosa Vai ser menor Então só você fechar Aqui Tipo uma bolinha Sabe Vai fazer um circulozinho Aqui Pronto Fechou Agora você vai Colar Essas duas partes Será que vocês estão vendo bem? Ó Fechou assim o círculo Você vai colocar um pinguinho De cola Aqui Pra fechar Essa bolinha Assim ó Só nesse pontinho Você vai dar um pontinho De colinha aqui no meio Pra fechar só aqui Pronto Tá pronto O primeiro laço Ó Ele fica exatamente Assim mesmo Viu? E agora Eu boto mais cola Aqui atrás Pra colar ali na lata Na fita Né? No caso Aqui em cima Ó Pronto O laço De baixo Já tá pronto E agora Com o rosa A gente vai fazer A mesma coisa Eu vou cortar O tamanho Que eu quero Mais ou menos Esse tamanho Não Pequeno Vou cortar aqui O maior Acho que tá bom É Tá bom Vai fazer A mesma coisa Ó Colar Uma pontinha Na outra Fez o circulozinho Opa Fez o círculo Vai colocar Um pinho de cola Aqui E vai Fechar Assim Só no meio Ó Segurar um pouquinho Pra não soltar E tá pronto Gente Simples Assim Muito Facinho Né? E vai colar Aqui em cima Do azul Ó Bota mais um Pinguinho de cola Aqui em cima E cola o rosa Por cima Ó Eu acho que fica Muito charmoso Esse lacinho Gente Daí Pra dar Um acabamento Final Você coloca Alguma coisinha Aqui No caso Eu escolhi Essas pedrinhas De pérola Ó Meia pérola Né? Que eu achei Que ficou bem lindinho Mas você pode Colocar várias coisas Tem pérola rosa Tem dourada Vai depender Da cor Da sua festa Né? Tem também Essas coroazinhas Aqui ó De princesa Dependendo do tema Fica lindo Deixa eu Meio que colocar Uma aqui em cima Pra vocês verem Pera aí Esse aqui Foi do aniversário Do ano passado Da Manu Sobrou algumas Então eu ainda Tenho guardada Mas olha Você pode Colocar aqui no meio Olha como fica Lindo Gente Olha Que riqueza Ai Muito lindo Nossa Então Como esse ano É da Peppa Né? É Aí eu vou colocar Uma pérola mesmo Aqui Uma meia pérola Aqui no meio Ó E pronto gente E é isso E tá terminado O nosso Vazinho O centro de mesa Pode usar pra várias coisas Ó Vou pegar os outros Que eu fiz ali Pra vocês verem Pera aí Olha gente Esse aqui Eu fiz de tecido Essa foi a primeira ideia Que eu tive assim Como centro de mesa Mas aí depois Eu preferi fazer Com palitinho mesmo Que eu achei Que ficava melhor Mas esse aqui Foi o primeiro Que eu fiz É Com tecido Ó Esse aqui é o tecido Que eu tinha Do ano passado Também Que sobrou Daí eu reaproveitei Coloquei pérolas Rosas também Tá vendo Que também Foi do ano passado Que sobrou Então eu peguei Tudo que sobrou E fui fazendo Sabe Ó Esse aqui é de tecido Super fácil De fazer também Eu tô apaixonada Por essas decorações Em lata de ninta E na sala Na cozinha Na varanda Em todo lugar Tem essas latas Aqui E fiz essa aqui Também Ó Não fiz Né Amarrei o laço Aqui na lata E ficou super lindo Eu fiquei muito apaixonada Gente Por esse aqui Ó Esse aqui eu deixo Lá na mesa Na varanda Eu acho Eu acho que dá um toque Assim Muito lindo Sabe De decoração Ai gente Eu tô apaixonada Agora eu sou a louca Das latas Então se vocês quiserem Saber como faz Esse aqui De tecido Só deixar aqui Nos comentários Que eu também ensino A fazer Tá Que também É super facinho Mas tem umas Diquinhas aí Pra ficar assim Ó Lisinho Direitinho Não ficar marcando Sabe Na lata E ficar super fofo Né gente Pra decoração Ó De qualquer coisa Então Mas voltando aqui Ó É basicamente isso Super facinho Tá Aqui Esse aqui é o prontinho Que eu mostrei Primeiro pra vocês Ó A mesma coisa Esse negocinho Aqui de cima Foi como eu falei Pra vocês É um palitinho De churrasco E isso aqui É aquele EVA Que eu decorei O potinho de papinha Tá EVA com glitter É Se você não viu O tutorial De como faz A decoração Com ele Do potinho de papinha Vou deixar o link Aqui embaixo Pra vocês Tá Mas tem também Na playlist Do hashtag Manufaz2 Então é isso Gente A Peppa passando lá Espero que vocês tenham gostado Do nosso Centrinho de mesa Eu tô Apaixonada Loucamente apaixonada Mas Não esquece De avaliar o vídeo Pra mim Tá Clicar no curtir Aqui embaixo Se você ainda não é inscrito Se inscreva aqui no canal Pra ver todos os vídeos De preparativos Tem uma playlist Aqui no canal Escrito Hashtag Manufaz2 Preparativos Que você pode assistir Todos os vídeos De preparativos Que eu fiz Até hoje E sinceramente Espero muito Muito que vocês tenham gostado Desse passo a passo Pro centro de mesa Tá bom? Muito, muito obrigada E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau